Oi fofinhas, tudo bom? O vídeo de hoje é a atualização do meu tratamento com Rokutan que vocês me pediram muito pra voltar aqui todo mês mostrando como que tá a minha pele, os sintomas que eu tenho sentido ou não Dá uma atualização pra vocês do tratamento Então, se você quer mais vídeos desses, já dá seu joinha Não esquece de se inscrever aqui no canal, manda pra alguma amiga que tem vontade de tomar ou que tá tomando pra gente passar por esse momento juntas E é isso! Bom, gente, vamos lá! A primeira coisa, eu vou dar um zoom aí pra vocês verem como que tá a minha pele pra vocês tirarem as próprias conclusões Ó, o que eu achei? Eu tô completando o meu segundo mês, terminando o meu segundo mês, entrando pro terceiro E eu achei que a minha pele tá começando agora a dar um sinal de melhora Porque antes ela simplesmente tava expulsando tudo, expulsando tudo Então sai espinha atrás de espinha atrás de espinha Tanto que eu tô com muita manchinha Vou diminuir a luz pra vocês, ó Tô com muita manchinha aqui desse lado Mas se eu passo a mão no rosto, assim, ó Não tem nenhuma espinha, não tem nenhum relevo, não tem nada Ela tá lisinha Os meus poros estão começando a ficar bem pequenininhos Não tem nada Ela só tá manchada Então se eu passo base aqui em cima ou se eu passo um corretivo, tampa tudo Começou a soltar desse lado também, que era uma coisa que eu não tinha Lembra? Eu sempre falava que meu lado problemático era esse aqui Do outro lado eu não tinha nada Começou a soltar E o rocutan é muito engraçado, gente Porque às vezes você olha pra sua pele Tipo, eu olho pra minha testa agora Falo, meu, não tem o que soltar aqui Tá sem nada, não tem absolutamente nada No dia seguinte aparece uma espinha Então tinha alguma coisa pra soltar ali Ele ainda tá nessa fase de expulsar a sujeira Enfim, os cravinhos E apareceu espinhas Apareceu essa daqui essa semana, por exemplo E uma coisa que eu notei, diferente da outra vez que eu tomei rocutan E diferente das espinhas que eu sempre tive É que eu tô tendo espinha interna Eu nunca tive espinha interna Minha espinha sempre foi, tipo, aparecia Dali um dia apontava o amarelinho, sabe? Tanto que eu vinha e espremia Agora as espinhas, elas aparecem vermelhas Elas têm um relevo Mas elas não têm o amarelinho Elas não têm a pontinha pra você espremer, sabe? Isso é bom e ruim ao mesmo tempo Porque se você é uma pessoa ansiosa como eu Você vai espremer de qualquer jeito E aí como ela é interna, não vai sair nada Isso vai piorar Então, eu tive essas espinhas internas Que demoram a sair Demoram muito E ficava vindo e voltando Tipo, recorrente, sabe? Essas espinhas desse lado aqui, por exemplo Essa daqui, ó Essa manchinha aqui de baixo Ela foi e voltou umas três vezes Ela virou espinha e secou Virou espinha e secou umas três vezes E não tinha pontinha de pus Não tinha nada Ela só ficava um relevo vermelho Não doía Porque a espinha interna normalmente dói muito, né? Não doía Ela simplesmente tava aqui um caroço duro É isso Você não podia fazer nada com aquilo Não dava pra espremer Não dava pra... Nada Era um caroço duro vermelho E aí demora bastante pra sair Tipo... E quando sai, vira manchinha Meu rosto Sempre falei isso pra vocês Eu não sei se a minha pele é muito fina Eu não sei se a minha pele é muito branca Mas olhou, manchou Tipo, de eu passar o dedo Olha aqui De eu passar o dedo um pouquinho mais forte na minha pele Ela já fica vermelha E com o Rokutan Isso fica mais... Forte ainda Porque a pele fica muito fina Então, por exemplo Eu vou contar pra vocês Fui depilar o bigode Eu devo estar de bigode Inclusive Porque tá difícil Fui depilar o bigode com cera Que eu compro aquelas serinhas pequenininhas Sabe? De bulso mesmo É... E fui depilar do jeito que eu sempre depilo Gente Eu ranqueei um pedaço da minha pele Tipo, saiu um pedaço da minha pele Aqui assim A hora que eu puxei Eu já senti uma dor E já fez um buraco vermelho aqui Assim, ó Virou casquinha Ficou queimado Por quê? Porque a pele tá muito fina Então, assim Ponto um Impossível tirar qualquer coisa Na parte do rosto Com... Com cera É... Eu vou fazer a sobrancelha Normalmente Eu fazia a sobrancelha assim Que eu quase dormia Minha amiga, a Michelle Que sempre fez minha sobrancelha Falava Meu, você tem uma força Pra fazer a sobrancelha Que você não tá nem aí Meu, o pelo é grosso Nunca senti dor Gente do céu Eu vou fazer a sobrancelha hoje em dia A lágrima escorre assim, ó Aqui em São Paulo Eu faço lá na sobrancelha design E as meninas ficam Você tá bem? Você quer uma água? Pera aí Para um pouquinho pra você respirar Eu falo Não, é porque minha pele tá muito fina Então meu olho enche de lágrima Eu começo a chorar Eu sinto muita dor Pra fazer a sobrancelha Pra fazer o bigode Eu tô fazendo só com pinça Porque é a única coisa Que não machuca a pele A linha também machuca Então eu vou catando os pelinhos E fazendo com a pinça E até com a pinça eu sinto dor Gente Então a pele do rosto Tá muito, muito sensível mesmo E bem seca Tipo, eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês Mas essa região aqui do meu olho Ó, aqui Tá muito ressecada E eu taco cicaplast, cicaplast, cicaplast Que é a coisa mais hidratante que eu tenho aqui E ó, continua ressecada A boca Não preciso nem dizer pra vocês, né? Porque quem assiste meus vídeos Vê que todos os vídeos eu tô com a boca seca Puxando as pelinhas, gente É uma coisa incontrolável Ou puxa a pelinha mesmo Porque é agoniante Só quem já tomou o Rokutan Ou tá tomando o Rokutan Sabe o quanto Sua boca seca Tipo, eu tô com cicaplast na boca agora Daqui a pouquinho já tá seca de novo Você tem que ficar passando de segundo em segundo E parece que da outra vez que eu tomei o Rokutan Eu não lembro da minha boca ficar tão seca assim, gente Juro Dessa vez tá demais, assim É secura atrás secura Mas a pele tá dando uma melhorada Como eu falei pra vocês Agora eu tô só com manchinhas Às vezes aparece uma espinha ou outra Como essa que apareceu Daí ela mancha a pele Eu não sei se essas manchas vão ter saído Até o final do tratamento Se o Rokutan vai fazer uma renovação Na pele Essas manchinhas vão embora Ou se eu vou ter que fazer algum tipo de tratamento Mas tá me incomodando muito as manchinhas Muito É, todo dia Tipo, que eu tô fora de casa Assim Eu passo corretivo Que é uma coisa que eu não tinha costume Eu saia de casa sem nada no rosto Eu amo estar sem nada no rosto Por isso até que eu decidi fazer o tratamento Falei pra vocês Porque eu amo Não ter que usar maquiagem Eu não gosto de ser refém da maquiagem E ultimamente eu tenho sido refém da maquiagem Porque eu me sinto muito insegura Saindo com as manchinhas na rua E eu sei que pode parecer besteira Porque tem muita gente, né Com muito mais manchinha Muito mais espinha Mas eu ainda me sinto incomodada, gente Enfim Sobre os efeitos Tá, então vocês viram aí como tá a minha pele Tá bem A testa não apareceu nada Durante o tratamento inteiro Assim, uma espinha ou outra O queixo também, nada Essa região aqui realmente Que é a pior, né Foi a mais afetada É isso Deixa eu tirar o zoom um pouco Agora sobre os efeitos colaterais, gente É, efeito colateral físico Eu não tive nenhum A não ser ressecamento Da boca e do cabelo Meu cabelo Tô sentindo muito, muito seco E olha o que que tá acontecendo com ele Eu nunca tive frizz Tipo, ele tá num estado De secura tão grande Que ele fica cheio de frizz Quando eu faço rabo Gente, quando eu faço rabo É que agora eu acabei de lavar e secar E ele tá mais, é... Alinhado Mas quando eu faço rabo Ele começa a formar uns frizz Aqui em cima O cabelo começa a subir inteiro Aqui embaixo também E eu nunca tive isso Nunca Por quê? Eu acho que ele tá muito seco Ele tá muito seco E daí ele fica totalmente Oriçado, assim Espetado É, as pontas estão secas também Tipo, tô sentindo necessidade De um produto mais De usar shampoos mais hidratantes Produtos mais hidratantes Produto que eu amo de paixão E que eu tô usando toda semana É o Derco Sense Care Vou pedir pro Gá colocar Aqui na imagem aparecendo pra vocês Ele é maravilhoso Se você tá usando, eu recomendo super Eu fiz publicidade deles Mas assim, gente Eu amo realmente Uso Uma vez por semana eu uso E em falar em uma vez por semana Gente, se eu quiser No estado que está hoje Meu cabelo Eu consigo ficar até duas semanas Sem lavar Juro por Deus, gente Ele não produz Nenhum pingo de oleosidade Eu vou pra academia Aí quando eu volto Eu não preciso lavar ele Ele não tem óleo Ele não tem nada Ele tá cheiroso Ele tá sequinho A única coisa que eu faço normalmente Pra dar uma revitalizada nele É pegar uma escova E meio que fazer uma escova Com ele já seco Só pra ele ficar mais seladinho Mais bonito Mas eu não preciso lavar Só que eu não consigo ficar Esse tempo todo Sem lavar o cabelo Então eu tô lavando em média De uma a duas vezes por semana Duas vezes Eu tô sentindo que tá Desgastando muito Ressecando muito Meu cabelo Essa semana, por exemplo Hoje é quinta-feira Eu já lavei ele três vezes Pra gravar take de vídeo Cena de vídeo Enfim Já lavei ele três vezes E ele tá pedindo socorro, gente Então hoje vai ser a última vez Que eu vou lavar ele essa semana Não vou lavar amanhã sexta Não vou lavar sábado Não vou lavar domingo A menos que, né, sei lá Pegue uma chuva Ou coisa do tipo Mas ele começa a pedir socorro Se eu lavo ele muitas vezes Mesmo fazendo hidratação Mesmo usando produtos bons Não dá pra ficar lavando o cabelo Todo dia, toda hora Não dá, ele realmente Fica tenso Muita gente me perguntou Sobre queda de cabelo A vida inteira que eu lavo cabelo Gente, meu cabelo cai muito Eu tiro um bolo de cabelo Assim, grudo na parede Teve até um vídeo Esses dias que apareceu Meu cabelinho grudado na parede Faço um bolo e grudo na parede Assim, depois jogo fora Sempre saiu muito cabelo Que meu pai ficava brincando Comigo e com a minha mãe Tipo, meu Deus Como é que vocês duas Não ficam careca Pela casa tem cabelo Tanto que todo dia Eu varro a casa Eu passo aspirador Porque o meu cabelo Cai muito Eu não sei como que eu tenho Essa quantidade de cabelo Gente, eu não Sinceramente Não sei como eu tenho Esses 3kg de cabelo Com o cabelo caindo desse jeito Então eu não sou a melhor pessoa Pra dizer pra vocês Sobre queda de cabelo O que eu posso dizer É que meu cabelo Continua caindo Do jeito que ele sempre caiu Só que não noto Nenhuma diferença Na quantidade de cabelo Continuo com muito cabelo Só que ele tá Muito ressecado Boca muito ressecada Pele muito ressecada Esses são os sintomas Os efeitos Que eu senti Nesses dois meses Sobre mudança de humor Enjoo Dor de cabeça Tontura Qualquer sintoma físico Eu não tive Não tive dor de cabeça Que na outra vez Que eu tomei Eu tinha muitas dores de cabeça Não tive nenhuma Eu consegui até Ficar livre do meu remédio Pra enxar queca Que eu sempre tomei Um remédio preventivo Pra enxar queca Desde, sei lá Pequenininha 12 anos de idade Eu sempre tomei remédio E eu não tô tendo enxar queca mais Graças a Deus E não tô tendo dor de cabeça Então o Ocutan Não interferiu em nada disso Enjoo Náusea Dor no estômago Nada Eu tomo sempre o Ocutan Junto com a comida Que foi uma 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 sugestão Foi uma Uma ordem da minha médica Tomar junto com a comida Porque tem toda uma questão De que ele age mais rápido Eu não sei explicar Mas tem que tá comendo Já coloca ele Engole E é isso Então eu tô tomando ele assim Não senti nada no estômago Mudança de humor Eu acho que eu não senti Mudança de humor nenhuma Com o Ocutan ainda Pelo contrário Eu tava passando Por momentos difíceis Esse ano, né No começo do ano Enfim, até pouco tempo Por N motivos Então eu tava muito mal Eu não acho que tenha Nada a ver com o Ocutan Porque eu só tô tomando ele Tem dois meses E eu já tô bem melhor Assim, já consegui resolver As minhas questões Os meus problemas Quem me acompanha lá no Instagram Tá vendo o quanto eu tô feliz Aqui no meu apartamento Nessa fase nova da minha vida Então eu não acho Que ele tenha interferido Em nenhum aspecto emocional meu Uma coisa que eu tenho sentido É sono Como eu falei pra vocês Eu sempre tomo ele na hora do almoço E aí depois do almoço Eu sinto muito sono Gente, minha pálpebra A grudar assim Eu tenho muita vontade de dormir Eu tenho que lutar contra o sono E fazer minhas coisas Porque minha vontade é deitar e dormir Como eu fazia no colégio Ô meu Deus Como a gente era feliz E eu sabia Mas é isso que eu tô sentindo, gente Fora isso Não tô sentindo nada E agora eu queria falar pra vocês Sobre ressecamento Que é uma coisa que quase ninguém fala Aqui no YouTube Sempre que eu assisto Ô câmera que foca e desfoca, gente Sempre que eu assisto vídeos sobre o oculto As pessoas não tocam nesse assunto Então eu vou tocar nesse assunto com vocês Porque eu quero ser o máximo Máximo Quero tentar ser Máximo sincera Que esquisito, né? Quero tentar ser super sincera Com vocês nesse vídeo É... Pra realmente Quem tá tomando Ou quem quer tomar Saber de tudo que acontece Quando eu tomei o oculto da outra vez Eu senti muito ressecamento Em todas as minhas mucosas Ou seja Nariz Olho Vagina E até, gente Olha Que momento de... De intimidade aqui com vocês Até na hora que eu ia fazer cocô Eu sofri Pronto, falei Porque eu vou falar mesmo Quando eu conto isso pras minhas amigas Elas falam Bianca, você precisa falar isso em vídeo Pras pessoas Porque eu não imaginava isso nunca Sim, gente Eu sofria pra fazer cocô Machucava Doía Saia sangue Porque tava tudo muito seco E... Eu tomava da outra vez 40mg E eu acho que depois de uns 6 meses Eu comecei a tomar 40mg Duas vezes ao dia Se eu não me engano Então a dose era muito alta Hoje em dia Eu tô tomando 20mg Metade do que eu tomava antes E eu não tô sentindo Nenhum ressecamento De mucosa Então nariz não tá seco Olho não tá seco Digo olho Dentro do olho Não é pálpebra não Olho não tá seco Vagina não tá seca Cocô tá show Não tô com esse problema Na hora de fazer o número 2 Então eu não tô com esse ressecamento Graças a Deus Porque eu tinha esse medo também Já não vai atrapalhar ali Meus momentos íntimos Eu tinha meus medos E não Não ressecou nada E eu fui na médica, né Depois que terminou meu primeiro mês Fui na médica Pra gente começar o segundo mês Ela decidiu não aumentar a dosagem Ela preferiu fazer esse método De ter um tratamento Às vezes mais longo Mas menos invasivo Justamente porque da outra vez Eu não tive experiências muito agradáveis com rocutan Nesses aspectos, né De ressecar De mudança de humor Ficar meio depressiva Enfim Então ela decidiu não aumentar a dose Manter a dosagem de 20mg Por pelo menos 3 meses Eu tenho a receita pra mais um mês aqui Eu tenho lá na verdade a caixa Pra mais um mês Pro terceiro mês E depois do terceiro mês A gente volta pra ver Como que a pele tá E o que a gente vai fazer Uma coisa que eu queria falar com vocês Bebida Quem me segue lá no Instagram Vê eu tomando vinho Tomando uma cervejinha E surgiu muito essa dúvida Bianca, você tá bebendo Tomando rocutan? Você tá bebendo Tomando rocutan? Então, gente A minha dosagem é muito baixa Quando eu fui falar com a minha médica E ela me receitou Fazer o tratamento com rocutan Foi a primeira coisa que eu falei Foi tipo Eu não tive uma experiência boa com ele E eu gosto de beber Com os meus amigos É uma coisa que me traz prazer Alegria Eu não quero abrir mão disso Então, é bom você ser sincera E falar a verdade Conversar com o seu médico Pra ele adequar o tratamento Ao seu estilo de vida E a minha médica falou Olha, vamos manter a dosagem baixa E fazer todo mês o exame do fígado Por quê? Porque a bebida é metabolizada ali no fígado Ela cai no fígado E o remédio também Por isso que não é recomendável Que você beba álcool Tome álcool Ingerindo nenhum tipo de remédio Não é só o rocutan Mas nenhum tipo de remédio É legal você tomar junto com bebida Mas o rocutan Por ser um remédio forte E tudo mais É pior ainda você beber E tomar o rocutan Então o que ela falou Vamos te acompanhar É, eu falei pra ela Que eu não bebo de cair Tipo, nossa Todos os dias tô bebendo horrores Eu não bebo todos os dias Eu bebo final de semana Normalmente tipo sábado Domingo às vezes tomo uma cervejinha Mas às vezes não Bem raro Eu bebo pouco, gente Tipo, eu não bebo de cair De dar PT De rolar no chão Sabe? Não Então ela falou Vamos te acompanhar Vamos ver como vai ser Seu primeiro mês Tenta não exagerar na bebida Manera na bebida Diminui a quantidade Que você bebia antes Bebe litro Um dia do final de semana Pra beber seu vinho Sua cervejinha Pouco Não é muito E no final do mês Vamos fazer o exame de sangue E vamos ver como tá Se tiver dado alguma alteração No seu fígado Colesterol Alguma coisa Cortou Porque não tem jeito E eu fiz os exames E tá tudo certo, gente Não teve alteração nenhuma E assim Eu vou ter que manter Todo mês Todo mês Fazendo exame Pra ver como tá o fígado Como tá os rins Como tá tudo Todo mês Eu vou ter que fazer o exame Então por quanto Tá tudo certo Não houve nenhum tipo De mudança Eu consigo tomar meu vinhozinho No sábado Se eu quiser Consigo tomar uma cervejinha Mas Mas maneirando Né, gente Não dá pra exagerar Realmente Não dá pra chapar o globo De segunda a domingo Não dá pra quartar Quinta a sexta Sabadar Domingar Não dá Tem que escolher um dia Que você quer beber um pouquinho Igual Quando eu sei que no final de semana Eu tenho um casamento Quando eu já sei Tipo, ai, semana que vem Eu tenho um casamento Semana que vem Eu tenho um show Eu maneiro na semana anterior Porque eu sei que na semana seguinte Eu vou beber um pouquinho mais É Ter consciência, né, gente Não é ficar bebendo Todos os dias Que não dá Então só esclarecer Nossa dúvida pra vocês Mas É aquela coisa Pode ter um Pode ter médico Que vai dizer Meu Deus do céu Que absurdo Não tá certo Cada médico é um médico Cada tratamento é um tratamento O importante é você Seguir as orientações Do seu médico A minha médica Tá me acompanhando Fazendo exame Comigo mensalmente Regularmente Então Eu não tô bebendo Por conta própria Enlouquecida Não Tô fazendo tudo Muito bem acompanhada Mas é óbvio, gente Óbvio Que o ideal É você não beber Absolutamente nada O ideal é isso Não beba nada Se você consegue Se você não gosta de bebida Show Eu falei pra ela Que era uma coisa Que eu não queria abrir mão Porque eu gosto De tomar meu vinho Eu gosto De tomar minha cervejinha É uma coisa Que me dá prazer E eu acho Que se você vai tirando Tudo que te dá prazer Durante o tratamento É fácil falar Que o remédio Te deixa depressiva Te deixa mal Sendo que você parou De fazer as coisas Que te dão prazer Sabe? Então é isso Recebo também Muitas mensagens Falando Bianca É Eu tenho um quadro De depressão Eu tenho ansiedade Eu tenho pânico Mas ao mesmo tempo A minha pele tá muito ruim Queria muito tomar Rokutan O que eu faço Pra minha médica Me receitar Rokutan? Gente Se você foi no médico E ele não quis te receitar Rokutan Confie no médico Ele é o profissional Ele sabe o que ele tá falando Se ele te falou Que não é legal Você tomar Rokutan Provavelmente não é legal Pra você tomar Rokutan Eu tive um princípio De depressão Eu não cheguei a ter A depressão Entrar na crise Ter que tomar remédio controlado Eu tomei floral Na época Então eu tive um princípio De depressão Expliquei isso tudo Pra minha dermato E ela decidiu Que a gente ia fazer O tratamento Então assim Estou com acompanhamento médico Se você foi no médico E ele não te aceitou É porque não é bom Pra você tomar Então não tente Ir por outras vias Gente Porque se tem uma coisa Na nossa vida Que a gente tem que prezar É a nossa saúde mental A pele Você vai conseguir um dia tratar Tem outros tratamentos Sem ser Rokutan Ah, mas ele é mais eficaz Mas existem outros tratamentos Antibióticos Que ajudam a melhorar a pele E outra Melhora a sua cabeça Se trata Fica bem Com o seu psicológico Mentalmente Pra depois você fazer o tratamento Sabe O Rokutan vai estar aí sempre Daqui um tempo Com certeza vai surgir Outro tratamento Que supere o Rokutan Porque a medicina é assim O importante é a gente estar bem Mentalmente Psicologicamente Gente Porque saúde mental É a coisa mais valiosa Que a gente tem Você pode alentar um problema físico Mas se você estiver bem mentalmente Você consegue resolver aquilo Agora se sua cabeça não estiver boa Tudo fica mais difícil Então não tente Por outras vias Não tente encontrar Um profissional que vá te receitar Rokutan Se você for em um Dois Enfim Eles não querem te receitar Confia Confia Fica bem Pra depois você fazer o tratamento Eu acho que é isso Gente Mostrei como está a minha pele Respondi todas as dúvidas De vocês Se vocês quiserem Que no próximo mês No terceiro mês Eu venha fazer esse vídeo Mas respondendo as dúvidas De vocês Me contem aqui nos comentários Também Tá É isso gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau